Olá gente, tudo bom? Vamos gravar mais um videozinho aí O tema de hoje vai ser o que? Adestramento O que o povo pergunta muito sobre adestramento, né? Principalmente quem acabou de pegar o filhotinho, o cachorrinho novo e tal Não tem muita ideia de como adestrar, como ensinar, como educar o cão a princípio, né? Bom, o que eu passo de informação mais importante pra todo mundo é o que? O principal palavra, comando que o seu animal tem que obedecer é a palavra não Isso, simplesmente a palavra não Isso é o ponto mais importante que ele tem que saber É o que ele realmente tem que aprender, né? Você no meio de uma conversa, o animal saber se portar, né? E quando você falar a palavra não, o animal se sentir realmente que você chamou a atenção dele Se sentir repreendido, né? Saber que tomou uma bronca, o que é muito comum, principalmente pra mim no meu dia a dia Eu tô fazendo avaliação do animal, uma consulta e tal O animalzinho tenta morder, rosna, não tá acostumado a outras pessoas manipularem, né? E eu, como veterinário, preciso avaliar todos os pontos do animal O que é muito comum? É muito comum um animal rosnar, tentar me morder, né? Num instinto de agressividade, realmente E o proprietário, uma forma de tentar tranquilizar o animal, né? Faz aquele louco, coitadinho, não, não faz assim não Não, não morde ele, ele é bonzinho, tá tentando ajudar Isso é o que o proprietário acha que é o ponto ideal, né? Mas pra mim, é o ponto totalmente negativo Porque, entenda pela psicologia canina, né? Se a gente for pensar como um cão num momento como esse O que ele vai pensar? Ele vai pensar o quê? Tá vendo? Eu tentei morder o veterinário E a minha dona me fez carinho Então eu tô certo Quanto mais ele tentar chegar perto Mais eu vou rosnar, mais eu vou tentar morder Esse é o intuito que a gente tá pregando pra ele Eu tô incentivando algo negativo Eu comparo sempre pros meus clientes Eu comparo sempre com uma criança Uma criança que você vai no shopping E você, tudo que a criança pede, você dá Quando você fala algo que a criança pede e você não dá O que é que acontece? Essa criança simplesmente vai fazer birra, né? Chora, faz aquele escândalo, tal O que quer, o que quer, o que quer E o que você faz? Você vai lá e passa uma mão em cima na cabeça dele E fala assim, tudo bem Se você ficar quietinho, eu dou Pronto, exatamente esse é o primeiro passo que a gente tem Pra gente poder realmente criar um animal mal educado Ou mesmo uma criança, né? Então, assim, o básico que ele teria que saber Um comportamento correto, uma hora como essa É exatamente isso O simples fato de você falar não Rispidamente, né? Firme, realmente com um tom bravo, agressivo Pra realmente se impor sobre o animal Ele saber realmente que naquele momento Ele fez algo errado Ele saber realmente naquele momento Quem é que manda, né? Ele tem que obedecer a você Se for necessário A gente já tem algum chasqueão na guia A gente força um pouquinho mais Realmente na guia Pra realmente ele sentir aquela pressão Aquele contato físico também Pra saber realmente que ele fez algo errado Isso é o básico, né? Eu falei aqui com relação ao animal na mesa De procedimento Pra uma consulta e tal Mas isso é genérico Isso é pra todo momento dentro de casa, tá? Seja o animal que subiu no sofá e não deveria Seja o animal que tá pedindo comida Quando ele não deve, né? Diversas outras atitudes Animal que pula, né? Então essa atitude que a gente deve ter É a todo momento com o nosso cão, né? Aquele falar firme e ríspido Pra realmente chamar a atenção do animal Aí ele começa realmente a saber Quem é que manda na casa Respeitar essa hierarquia da casa, né? Nos passeios isso é mais simples É mais fácil, né? Principalmente pra gente estar passeando com o animal A gente consegue esse contato mais fácil Porque a gente já está na guia O animal quando tá em casa É um pouquinho mais difícil A gente não coloca a guia no animal Dificulta um pouco Dá pra você fazer também Simplesmente com a bronca Com a palavra não Falando rapidamente Já é pra gente conseguir uma efetividade em cima disso Se não, caso contrário A gente primeiro adestra o animal na guia E em casa a gente vai utilizando esses comandos Periodicamente O animal tende a vir a entender Tá bom? Bom, se tiverem mais dúvidas Acompanhem o canal A gente vai postando mais novidades Mais assuntos aí Se tiverem dúvidas Deixam um comentário Me manda um e-mail Eu respondo Ou refaço o videozinho A gente grava novos videozinhos Tá bom? Obrigado, gente, por participar Curta a página aí Até mais